E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui com nossa série de sobrevivência, bom, como vocês podem ver aí ó, 5 anos se passaram depois do surto que houve em Los Santos e assim se encontra Los Santos, mortos vivos lá embaixo e a cidade ali pelo menos no centro está completamente tomada por plantas, olha que loucura velho isso aqui, e isso aqui praticamente é a continuação do vídeo que eu postei aí há uns dias atrás, vou tentar lembrar, deixar no finalzinho, mas quem está no canal aí deve ter assistido, quem chegou pela thumbnail desse vídeo tem um anterior a esse, bom, o negócio é o seguinte, como vocês podem ver ó, o Franklin está aqui e depois desses 5 anos é a primeira vez que nós voltamos aqui para Los Santos, e o negócio é o seguinte cara, nós temos, nós vamos na casa do Michael, vamos tentar descobrir o paradeiro do Michael, mas antes disso, temos que procurar comida velho, temos que procurar comida, ó, a minha caminete está ali ó, travando os zumbis, os zumbis estão tentando me jantar, eu estou tentando encontrar um local aqui que tenha aquelas lojinhas mano, olha como é que está a cidade galera, que louco velho, isso aqui, totalmente tomado por plantação mano, bom, o negócio é o seguinte, eu vou descer aqui e vou encontrar, vou ver se encontro uma lojinha daquelas, mas antes eu preciso, eu preciso tirar esses zumbis que estão aqui ó, errei, eu não consigo ver a mirinha velho ó, essa arma é muito barulhenta né mano, você é louco, beleza, nossa que puxada, vamos sair daqui, o duro que esse, esse mod aqui mano, deixa o jogo um pouquinho lagado tá, olha isso mano, rapaz, rapaz, eu juro que eu achei que o carro estava andando, olha só, caraca, essa aqui está totalmente tomada por mato velho, olha isso, nossa, nossa, eu não sei que tipo de vírus que foi esse, que fez a cidade ficar assim, vai fora mano, você vê que é um, é um tipo diferente de infectado, olha isso maluco, eu acho que eu tinha passado aqui no último vídeo, bom, a gente precisa encontrar comida, como eu disse né, aonde a gente vai encontrar velho, tá aberto ali, essa caminhonete aqui já tá, olha, tá aberto, será que tem alguma coisa aqui, tem não, não tem, não tem, não tem, a metralhadora que eu peguei no último vídeo, tive que jogar fora que ela não presta, ela não serve pra nada, tá com essas pessoas aqui, eu tô sem metralhadora, é tenso velho, descer, ó, tem um airdrop aqui embaixo, hein, esses pontos são pontos de airdrop, antes da gente ir lá na casa do Michael galera, ver o que aconteceu com ele, se ele sobreviveu, se ele se encontra lá, a gente precisa ir armado, a gente não sabe se tem um humanos lá, pessoas vivas, ó, aqui já tá tranquilo, não tem, é, quem são vocês, ei, ei, para, quem são vocês, precisam de ajuda, eis, estão mostrando o dedo, eita, e, sai, sai, eles são de metralhadora, velho, meu deus, acabou a bala, caraca, maluco, sai, zumbi, mano, tá funcionando esse carro, caramba, ele furou o pneu, velho, meu amigo, os dois pneus furados, estamos chegando aqui, caraca, tá fechado, velho, nossa, tem um monte de zumbi, dá pra subir aqui, caraca, tem muito, nossa galera, acho que ele, meu deus, peraí, 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 caraca, as portas estão fechadas, será que ele pode estar vivo, mano, caraca, tem um monte de zumbi aqui, mano, vamos ver aqui atrás, ó, tá fechado, caraca, será que o Michael tá vivo, a Tracy, velho, ela tá morta, mas por que ela não é um zumbi, caraca, será que o Michael teve que matar ela, mano, vamos ter que limpar, galera, esses zumbis que estão aqui, pra depois tentar entrar lá dentro, pra ver se o Michael tá vivo, se ele, corre, corre, se ele já foi embora, meu deus, peraí, 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 calma aí, calma, 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 vamos sair daqui, senão eu vou ser pego, caraca, tem muito zumbi aqui dentro, mano, tá ficando de noite já, velho, vamos tentar matar esses zumbis, e entrar lá dentro, galera, olha a quadra de, de tênis, aquela arma lá, já acabou a bala, vamos lá, pegar eles assim, fleirinha, pra que eles vieram pra cá, mano, vai ser muito difícil, eles aqui, eles aqui, tem muito, mano, pra esses zumbis estarem aqui, cara, deve ter gente viva aí dentro, ou será que essas pessoas pedindo um abrigo, já encontramos a Tracy morta, mano, aqui fora, ela deve ter virado zumbi, e alguém matou, cara, certeza, ela deve ter virado zumbi, e alguém matou, mano, como é que a gente vai entrar, vai ter que quebrar aquela, vamos ter que quebrar essa, essa porta, será que abre aqui, ah, tá abrindo, tá abrindo, só que tá, tem que quebrar essa madeira aqui, rapaz, vai ser difícil quebrar isso aqui, hein, cara, ih, quebrou, 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 tem alguma coisa, olha, tem um carro, vai ter que quebrar isso aqui também, tá aqui, quebra, tá ficando de noite, cara, é que eu tenho uma lanterna aqui, botar uma lanterna nessa pistola, vamos continuar quebrando, quebramos, 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 caraca, mano, olha isso, galera, o Jimmy morto, cara, será que, mano, o que que aconteceu aqui, cara, meu amigo, Amanda ali, velho, o que que aconteceu, cara, tá fechado aqui, galera, olha aí, mano, a empregada tá morta também, olha o sangue dela ali, velho, rapaz do céu, o que que aconteceu, maluco, que? Não, 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 e virou zumbi, caraca, mano, não acredito, velho, não acredito, mano, caraca, velho, o Michael virou zumbi, gente, ele deve ter matado a família, ele que atirou na família, sai, 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 ele tá me atacando, oh, cara, eu não quero matar ele, velho, mano, eu não quero matar ele, velho, meu Deus, acredito, cara, caraca, galera, o Michael virou zumbi, mano, velho, não acredito nisso, mano, olha aí, mano, caraca, 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 velho, velho, que triste, mano, que triste, mano, bom, vamos ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado, se gostou, clica no gostei, compartilha, felizmente, o Michael, já era, velho, vambora, fui, e aí,